é assim contar um segredo meu irmão a minha barraca você conta ou eu conto você quer contar a james não vai embora esqueci mano quer iniciar um outro vídeo dinheiro posso te vender uma barraca como assim 600 reais não como assim juro por deus eu trouxe uma barraca duas barcas para vender mano é 600 pila vocês viram o tanto de hora de carro que eu andei mano para chegar até esse acampamento eu pegava escondido é mais fácil 600 conto quer roubar vai roubar de outro eu acho que daí não dá para entregar Tá vendo? Acho que é aquela verde, hein? Eu acho que é azul. Essa barraca aqui, o Renato tá me vendendo por 600 reais, rapaziada. É galera, caramba, tô nem acreditando que eu tô gravando esse vídeo, peguei a câmera do Léo, a gente tava, né Lucas, esvaziada minha caminhonete e eu trouxe quatro barracas azuis, certo? Só tinha três, não significa que aquela barraca que o Léo falou que ele pegou, era a dele. Aí eu falei, não mano, não pode ser, não pode ser que seja a minha, que ele roubou a minha. Aí a gente montou uma outra minha pra ver, que tá ali a alta azul, aí ainda comparou? É a mesma barraca, ou seja, o Léo roubou a minha barraca. Primeiro de tudo, tá? Eu vou fazer ele pagar essa barraca que é 600 reais. Já tô até aqui, ó. Fique esperto com o seu genro, viu? Ele roubou a minha barraca, velho. Mentira. Roubou a minha barraca, a minha barraca. Ele não trouxe, eu quis vender a minha barraca pra ele, depois pegou ele. E eu já, ué? Quero? 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 Poxa, ele não vai dormir ali. Mas ele tá deitado lá? Ah, ele tá ficando sonho, todo mundo almoçou. Hello! Oh, 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 viado, que isso, mano? Não, não, não faz isso, não, para, não, não, por que, viado? Oh, louco, mano, para, 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 que isso, mano, que isso, o que? Parou? Ah, Renato, que isso? Ah, caraca, viado, não, mano, por que você fez isso? Não, viado, tá bem? Olha, viado, tem aqui, e aí, que brincadeira, olha a tua brincadeira, viado, já era. Toma aí, você não vou me a barraca, viado, você não vou me a barraca, não, olha, não, olha, olha, olha que é sua, essa barraca. Gente, você é minha. Bora, olha, seguinte, você vai pagar 600 reais nessa barraca, 600 reais, se você pegar a minha outra barraca, Deixa eu ver, vou, vou furar o pneu da sua carretinha, do seu jet ski. Porra, Renato, era zoeira, viado. E aí, agora, se estragou a barraca. Tá pra dormir, ficou ventilado agora. Você ficou puto, né? Não, velho, não tô acreditando, eu não tô acreditando nisso. Dá pra acreditar nos bagulhos, viado. Você ficou puto, porque você não viu que eu peguei essa barraca. Vai, aquele que quer aproveitar as varetas, já corta as varetas também. Nossa, gente, você é mal doce, né? Não, gente, tá louco. Ah, não, e agora você tirou, pira? Que aí, agora, agora já é, cara. Daí, então, gente. Que fora? Não. Não, aí já, que sua barraca não é difícil. Renato, você é uma cara mesmo? Dá pra dormir, já. Eu não sei o que é equipamento. Meu Deus do céu. Mano, vai de cara. Dá pra passar, Renato. Tira de pé na batida. Não, não. Tá bom, Renato, tá bom. A gente já viu. Já. Eu vou dormir com você, agora que eu não tenho lugar. Eu vou dormir com você. Porque senão eu vou ter que voltar lá pra lotrina, meu diabo. Eu vou ter que voltar pra lotrina. Pode voltar, irmão. Eu tenho uma outra barraca aberta pra você. De frente dessa. Essa é a minha barraca mais ruim que eu tenho. Vem aqui, ó. Vou te apresentar o comércio. Você falou que essa barraca era de outro lugar. Essa é totalmente diferente. Dá licença, deixa eu apresentar pra você. Essa aqui, ela conta também com seis lugares de pessoas. Aqui, ó. Você destrói minha barraca pra me comprar outra? Aqui fala que é só pra duas, né? Mas ela cabe seis. A gente fez o teste, né, Lucas? Seis anões. E aqui, mano, eu vou fazer pra você apenas 550 mil. Essa aqui é igualzinha que é. Não, mano, mas essa é zero. Essa dá pra dormir, né? Aquilo lá não dá pra ver muito. Quer? Quer comprar 550? E você vai ter que pagar aquela, tá? Por mau uso. Como? É mau uso? Você roubou, mano. Ó, você pode comprar essa barraca agora por 550. E se você roubar, eu vou destruir e eu vou descontar no aluguel. E a gente vai ficar assim, o acabamento inteiro. Quer comprar? Hã? Ô, menor, eu te... Por livre e espontânea pressão. Ou eu te vendo uma vaga aqui no meu por mil e quem é essa é, ó. Sete noites de luxo. Sete noites de luxo. Tá feito o negócio? Mas eu vou pagar outra? Não, você vai pagar as duas. Por quê? Vai pagar as duas, você roubou uma. Eu posso pegar emprestada, então? Não, não empresto. Ó, eu vou pagar aquela e devolvo essa. Eu devolvo assim, eu devolvo. Eu não empresto. Eu devolvo. Mas tá, mas eu não empresto. Eu não empresto. Eu vendo, eu vendo. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro. Seja rico é que o dinheiro não compre, mas eu preciso fazer um dinheiro também, né, mano? E aí? Ó, deixa eu só. Não é que eu estou sendo cuzão, galera. É que todo acampamento é eu que levo as minhas barracas. Ô, Lucas, qual foi o acampamento que minhas barracas voltaram inteiras? Nenhum. Ou que voltaram? Também, você destrói? Nenhum. Ou que voltou? Ninguém me devolve mais. Então, o que eu fiz? Eu falei, não vou mais emprestar minhas barracas. Comprei novas pra vender. Tá aqui, oferta e demanda. Você tá longe da cidade. Você tem uma barraca pra dormir hoje? Dormiu gostoso lá? Aham. Tá. Não vai mais dormir, né? E aí, R$5,50 ou R$1,500 pra dormir no farol, ó. Cara, aí o farol é legal, hein? É. E eu ainda até coloco uma cama de casal pra você ali, ó. R$1,500? Você vai quentar mais essa? Não, R$5,50. Eu não baixo preço. Ah, viado. Não, então, deixa eu quero. Mano, dorme no carro, é nóis. Eu vou guardar. Posso guardar? Você tem duas? Ou eu posso vender. Essa é a Master. Viado, você tem mais uma? Essa? Mano, eu tô falando sério que tem várias. Ó, eu posso vender o combo, então. De R$5,50 eu faço R$1.000, então, as duas. Não, eu não quero. Aí você vai pagar R$500. Eu não quero as duas barracas. O quê? Essa aqui é minha. Ah, não. Não, essa aqui é minha, porque a minha outra eu tava dormindo lá. Ele pegou a sua? Você comprou? Ele pegou a sua. Não, eu peguei a base de troca. Ele pegou a sua. Ah, bom, que deu já desconto, né? Ah, não, não. Não pode vender as duas por não. Tá vendo, viado? Não pega essa barraca, sabe o que eu quero. É, não. Eu mais vou descontar do celular. E aí? Não, eu vou pegar uma só de quentão. De quentão? De quentão? Não, tô não. Não, uma só de quentão. Eu não tô vendendo, não tô vendendo nenhuma. Tá bom, R$5,50, então. Eu vou fazer minha barraca. Obrigado, Gê. Me ajudou muito no comércio. Valeu. Obrigado. Você é chato, hein? Viado. Fechei uma barraca. Pensei que tinha roubado. Mas que agora... Levou uma, pagou duas. Tá bom. Levei uma, paguei duas. É, ao contrário, tá bom. Vou montar minha barraca, deixa eu chegar perto da minha barraca, você vai levar um curto, tá? Agora, paga, paga tudo certo. Vou montar a tua barraca. Quem contou pra ele? Não sei. Ele só falou, vem aqui. Quem contou? Tem certeza que foi o crono que ele acabou. É, não. Ô, bud! O bud deve estar tirando um ronco. Tem certeza que é o bud. Mancada, viado. Não é? E furou teu colchão. Não, e meu colchão tá furado ainda. E aí eu peguei esse... E aí eu peguei esse dredom aqui, ó, que eu peguei lá em cima, pra forrar mais ainda, porque meu colchão, eu acordei, tava murcho. Mano, tô passando dificuldade nesse equipamento, é sério. Mano, como... Agora eu quero descobrir. Como que o Renato descobriu que eu roubei o... Pena hora que eu vi rasgando. De... Tipo, eu acordei... Eu falei, ah, mano, que porra, por que tá fazendo isso? Aí eu li que era o Renato, eu falei, bosta. E que eu vou falar se a barraca é dele? Foi descoberto. Mano, eu vou montar essa barraca aqui. Vou continuar dormindo no acampamento. Se quiser eu venda a minha, por que você não falou pra ele? Vendi a minha por duzentão pra você. Ó, sua. Tá lá montada já. Vou devolver? Vou devolver, então. Ô, Rê. O Aviator tá vendendo uma por duzentão, você é mancada. Hã? Eu ia montar, mas o Aviator tem uma montada já por duzentos. Não, mas já a dele, que tá, é minha? Não, não é, não. Ah, é, velho? Não, mentira. Não, não é mentira. Seiscentos agora, você tem o talelho, se quiser. Ah, então eu tô com o pau. Não é o porquê, não sei. O que eles pensam. Ah, eu vou ficar com essa barraca aqui e tal, tá tudo? Amorou? E, ó, um dia você precisa de alguma coisa na hora que você não tiver, eu vou te vender por mil reais. Cara, eu tô vendendo a essência também, tá? E aí, eu que tenho? Quarenta reais o bag. Ah, deu, deu. Vai lá se suas essências tá lá, velho lá. Você roubou a minha essência? Eu não. Vai, velho lá. Você pegou a minha essência, eu vou descontar do aluguel, tá? Cada caixinha eu vou fazer cem reais pra você. Cada caixinha. Vê lá. É isso, rapaziada. Eu vou montar essa barraca aqui, vou deixar no vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Uma. Vai ter guerra nesse acampamento, você não vai ver. Tchau. 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 Tchau.